Para tudo Para tudo Para tudo Você faz parte dessa história É dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Coloca o sentimento pra fora Te liga essa hora Chora comigo Você faz parte dessa história É dia da nossa vitória Chora com quem? Chora comigo Os corações apaixonados Quem tá amando E quem ama Sorriso Maru Vem Só pode ser loucura Do seu coração Pesco a cabeça Vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida A separação Era a nossa sina Andar na conta a mão E o combinado Era a gente te esquecer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo Alô, Marcelzinho Mas quem se envolve com o ex É fadado Você arrepender E se o amor acabou Levanta a mão Sim, canta bem alto aí Que topo Mas a gente sabe Que não vai voltar Fizemos amor Outra vez Sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi caído É saudável Sei lá A ideia foi sua Eu tentei evitar Queria ter só você E não Não, 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 não Mas a gente sabe Que não vai voltar Fizemos amor Outra vez Sem amar Mas era pra você Que não Se foi caído É saudável Sei lá A ideia foi sua Eu tentei evitar Queria ter só você Que não Essa paz É loucura É do seu coração Coisa linda Coisa linda, hein Esse quintal tá demais E aí Que não vai voltar E aí Que não vai voltar